Olá amantes do futebol paranaense, hoje iremos relembrar alguns dos maiores times extintos do futebol paranaense, equipes que fizeram história, mas que infelizmente deixaram de existir, vamos relembrar suas histórias e o legado que deixaram. O Água Verde foi um dos principais times da capital, fundado em 1914, o time teve como sua principal conquista, o histórico campeonato paranaense de 1967. O time deixou de existir em 1971, com a fusão com o Savoia, outro time tradicional, que gerou o time do Pinheiros, que viria a ser bicampeão paranaense, e que, mais tarde se juntou ao Colorado, formando o Paranaclube. O seu estádio, Orestes Tá, localizado no bairro Guaíra, foi demolido parcialmente, para ser construído a sede social do clube, e um ginásio esportivo. O J Malucelli, conhecido também como Clube Malutron, foi fundado em 1994 em Curitiba, tendo investido suas glórias nos anos 2000, sendo campeão da 2ª Divisão Paranaense de 1998, da Taça FPF de 2007, e a considerada Série C de 2000. Em 2009, o J Malucelli chegou a ser vice-campeão paranaense, em uma campanha surpreendente, que o destacou como uma força emergente do estado. Obteve participações na Série B do Brasileirão e na Copa do Brasil, tendo visibilidade nacional, e reconhecimento por sua organização, e potencial competitivo. Apesar de não ter tido uma longa história, o J Malucelli deixou um impacto no futebol paranaense, ao demonstrar que a gestão profissional, e o investimento em categorias de base podem fazer a diferença. O time teve o considerado estádio mais ecológico do Brasil, que atualmente se encontra abandonado. Em 2019, o local foi vendido a uma construtora, que confirmou que o local será demolido, e feito um condomínio de alto padrão, e um centro comercial. O clube encerrou suas atividades profissionais em 2017, devido a problemas financeiros e judiciais. A sua breve história mostra que, com organização, é possível alcançar uma marca expressiva, e deixar um legado, que jamais será esquecido no futebol paranaense. Fundado em 1914, no bairro do Guabirotuba, em Curitiba, da fusão entre o Leão Futebol Clube, e o Tigre Futebol Clube. Conhecido como o time dos pretos, o Britânia foi campeão sete vezes do Campeonato Paranaense, a última sendo no longínquo ano de 1928. Seu primeiro estádio, Major Paula Soares Neto foi demolido no final da década de 40. Após isso foi construído outro com o mesmo nome, inaugurado em 1965, e demolido em 1998. Seu último título foi o Torneio Início do Paraná de 1961. Em 1971 foi extinto, após a sua fusão com o Clube Atlético Ferroviário, um dos principais clubes da capital, e o Palestra Itália Futebol Clube, para a criação do Colorado Esporte Clube, que mais tarde se juntaria ao Pinheiros. O Britânia foi um marcante clube da capital paranaense, que deixou saudades de quem o acompanhou em seus momentos de glória. O Clube Atlético Ferroviário foi fundado em 1930, em Curitiba, como resultado da fusão de dois clubes ligados aos trabalhadores das estradas de ferro, o Associação Atlética Ferroviária, e o Associação Atlética Tindiquera. Conquistou o Campeonato Paranaense oito vezes, tendo ficado conhecido por sua disciplina tática e pela habilidade de seus jogadores, que muitas vezes se destacavam em nível estadual e nacional. Em 1947, o estádio da Vila Capanema foi construído originalmente para ser a casa do ferroviário, e que, continua sendo um dos estádios mais conhecidos do estado, e continua a ser um símbolo do impacto do ferroviário no futebol. Em 1971, o ferroviário se fundiu com o Britânia e o Palestra Itália para formar o Colorado Esporte Clube. O legado do ferroviário persiste através de sua contribuição para a formação do Colorado e, eventualmente, do Paranaclube, a cultura e os valores que o clube trouxe para o futebol ainda são lembrados e celebrados. O clube atlético ferroviário não só trouxe glórias ao futebol paranaense, mas também deixou um legado duradouro, que continua a influenciar o esporte local até hoje. Sua história é um testemunho do impacto que o esporte pode ter em uma comunidade. O América Futebol Clube foi fundado em 1914, em Curitiba, e rapidamente se tornou um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol paranaense. Conhecido por sua camisa vermelha e branca, o América era um dos clubes mais populares da cidade, com uma torcida apaixonada. O América é um dos clubes dominantes nas primeiras décadas do futebol no estado, conquistando no período em que fez fusão com o Paraná Esporte Clube, o Campeonato Paranaense de 1917. O América foi um dos fundadores da Liga Paranaense de Futebol, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do esporte no estado. O América se fundiu com o Internacional em 1924, criando o clube atlético paranaense. Embora o nome do América tenha desaparecido, sua história e contribuições vivem através do Atlético Paranaense, o América foi fundamental na criação da identidade do atlético, incluindo as cores vermelha e preta, que hoje simbolizam o clube. O América Futebol Clube foi uma das potências iniciais do futebol paranaense, e, apesar de ter se fundido, seu legado continua vivo através do Atlético Paranaense, que ainda hoje carrega parte da identidade que o América ajudou a construir. O Esporte Clube Pinheiros foi fundado em 1971 em Curitiba, após a fusão de dois clubes tradicionais da cidade, o Água Verde e o Savoia. Apesar de sua curta existência, o Pinheiros foi um dos clubes mais competitivos do estado nas décadas de 1970 e 1980, conquistou os campeonatos paranaense em 1984 e 1987, sendo constantemente uma força a ser reconhecida no futebol paranaense. Em 1989, o Esporte Clube Pinheiros se fundiu com o Colorado Esporte Clube, dando origem ao Paranaclube. Essa fusão foi estratégica, e combinou as forças dos dois clubes, para criar um time mais competitivo no cenário nacional. O Esporte Clube Pinheiros foi um exemplo de como a união e a estratégia podem fortalecer o futebol. Sua história, embora breve, é marcada por conquistas, e pela visão de futuro, que levou à criação do Paranaclube, um dos grandes times do Paraná. Esses clubes, embora extintos, contribuíram significativamente para a história do futebol paranaense, e ajudaram a moldar o cenário atual do esporte no estado. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, e deixar nos comentários qual time extinto você gostaria de ver de volta. Até a próxima. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.